Olá, tô fazendo esse vídeo pra uma amiga muito especial que vai completar 15 aninhos nessa sexta-feira, dia 9 de dezembro e queria falar que ela é mais que uma irmã pra mim, que ela me entende, ela me escuta então eu desejo toda a felicidade no mundo pra ela, que eu vou estar lá pra qualquer coisa que ela precisar e que a gente vai completar um ano de amizade, sábado, dia 10 e que eu espero que venha muitos anos a mais e é isso, eu te amo muito, muito, muito você é minha melhor amiga é isso, linda